Olá, olá, olá! Estamos começando mais uma semana. Como é que está o seu domingo? Animado? Feliz? Ok. Vai lá, joga o seu futebolzinho, anda de bicicleta, vê sua televisão, mas não se esqueça de estudar a sua lição. Principalmente porque nessa semana nós vamos falar um pouquinho a respeito de Hebreus capítulo 11. Me diz uma coisa, você tem um capítulo da Bíblia que é o seu predileto? Existe uma parte da Bíblia que você gosta demais? Enfim, eu não vou dizer para você que é o meu capítulo predileto, mas eu posso afirmar para você sem sombra de dúvidas que é um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia. É o momento em que você tem aqui na Bíblia a galeria dos camaradas feras que tiveram fé, passaram por algumas dificuldades, mas acreditaram e foram fiéis até o final. Presta atenção nessa expressãozinha, foram fiéis até quando? Até o final. Por quê? Quando a gente olha para a Bíblia a gente percebe que nós tivemos várias pessoas que foram fiéis num período da vida, mas em algum momento estremeceram, elas simplesmente desistiram e ficaram pelo meio do caminho. Estar na galeria da fé significa que em algum momento você pode até ter começado errado, que é o caso de vários que estão aqui, mas em algum momento você mudou de vida e você permaneceu fiel até o fim. Esse capítulo para mim é muito importante porque ele serve assim como uma referência, uma inspiração para a minha vida. Eu entendo que eles construíram a história deles e eles foram vencedores, só que eu quero te convidar a construir agora a nossa história. Se eles foram fiéis do passado, nós vamos ser os fiéis do presente. Você pode estar na galeria dos heróis da fé, não mais na Bíblia, mas no livro do céu. E aí, vamos lá? Essa semana vai ser muito boa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho